E aí galera? Estou aqui de mim, estou levando meu caminhão embora Vim buscar aqui Perícia em mim acabou levando Tá chorando aqui galera? É, vamos chorar, vamos chorar Não vai ser feliz, vai no caminhão Caminhãozinho aqui agora Acabei de fechar um negócio aqui, vou mostrar pra vocês Deixar vocês mais curiosos aí Vou mostrar o caminhão, já já Voltei mostrando pra vocês o caminhão aí Vou no posto ali da jogada de água E agora Agora o novo dono aí, eu graças a Deus Aí A bênção passou aí pra mim aí E Deus abençoe O dinheiro na mão dele aí A gente vai a bastante agora Simbora agora galera, daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Beleza? E aí galera E aí galera Estou aí lavando aí meu, novo caminhão aí O árvore tá ali lavando aí Dá um salve aí ó Ó, dá um trato aí meu Caminhão aí ó Vou pra nossa amiga ali também Então galera Então galera Tá aí o caminhãozinho Vamos lá dar uma lavada e depois eu mostrar certinho pra vocês aí Beleza? Aí O chão tá aí ó É Agora que Deus abençoe Eu vou arrumando devagarzinho Dando um prato mesmo Beleza galera? Estamos em Carme do Rio Claro aqui Minas Gerais Aí galera Olha que morro lindo De Minas aí ó Ah meu que maravilha de Deus né Então aqui ó Lava jato ainda aí E lavando ali Depois vocês vão ver por detalhe o caminhão aí Certo? Estamos aí em Minas aí Tá aí meu pai aqui Minas Ducha Itajaó aqui Os caras manjam aqui hein Se estiver passando aqui ó Por Minas aqui ó Carme do Rio Claro Aí vocês passam aqui galera ó Os caras manjam Os caras manjam mesmo ó Só que você não é careiro Os caras manjam viu Passa aqui galera Dá um salve neles aqui ó Pra eles dão um trato aí no caminhão Quem estiver passando por aqui Minas aqui beleza? O posto aqui é Itajaó também galera O nome tá? O posto Itajaó aqui Bonito Minas hein galera né? Morrão bonito E aí galerinha Desculpa demora aí Postar o vídeo Tá aí ó Mercedão Eu vim lá de Minas lá galera Saí meia noite lá E não deu tempo pra fazer o vídeo Aí ó Tá aí o Mercedão ó Vou trocar o filtro de óleo Vou trocar o filtro de óleo Vou trocar o filtro de óleo diesel Tô dando trato nele aqui Esse que eu deixei aberto Esse é o Mercedão galera Que agora vai ficar aí no Junto com nós aí Até Deus quiser aí né Até Deus quiser ó Trocando o óleo dele aí E vou pintar a roda viu galera Vou pintar a roda Deixa eu abrir por dentro Que vai tá um bagunça Pera aí Aí Tá meio bagunçado aí galera Mas A roda é bonita por dentro Arrumada Original de tudo Beleza galera? Vamos ver se eu arrumo um troco volante ali É isso aí ó Deixa um comentário aí Comente aí o que vocês acharam Esse aí é o novo membro aí da família nossa aí Né? Que é nossa porque Vocês inscritos aí também são São como família pra mim também É isso aí galera aí O chauffeur do 1313 Pôs galera Fala com Deus aí viu Desculpa demora aí Sai a noite qualquer moto assim no caminhão E nós viemos no couro Fechou galera? Trocar filtro tá tudo aí ó De ar Não tá lento aqui Eu mesmo que vou trocar aqui Trocar óleo As coisas Fechou galera? Falou?